O que você está achando da Piratinha 5-3? É boazinha! Não acho que é um must pick não, velho. Ela é boazinha. Eu consegui comprar a carta com ela uma vez nessa corrida toda. E eu tenho duas dela no deck. Beleza, ela tem um corpo ok. Nossa, que mão horrível. Será que eu baixo isso para tentar comprar a carta com isso? É bem... Acho que eu devo baixar isso, velho. Porque essa minha mão meio que beneficia de mesa, praticamente. É uma merda de carta e dificilmente ela vai fazer alguma coisa, né? Bora aí. Ok. Eu não quero fazer troca e possivelmente isso eu posso... Talvez ele queira bater agora nisso aqui. Daí o mestre do culto faz comprar uma carta, talvez, no próximo turno. Saudades quando o Tess jogava com todas as classes. Bom, saudades de um dedão do Hydro no seu cu, velho. Que classe eu não tenho jogado? Joguei com o Xamã esses dias quando ela estava o pior de todos da história, velho. Joguei com o Druid esses dias. Saudades quando a Rosângela me assistia todo dia. E parava de falar bosta. É disso que eu tenho saudade, Rosângela. Hã? É disso que eu tinha saudade, Rosângela. Bora, bora. Ok. Às vezes você assistiria todo dia, você streamia todo dia. Ah! Ah! Inligados, o que é isso? Quem te ensinou a ser grosso assim com as pessoas? Que influência patética você está tendo nessa vida para você responder as pessoas de maneira irônica e grossa desse jeito? Quem é o indivíduo salafrário, imbecil, que está te influenciando de tal maneira negativa? Me fala. Hã? Aposto que ele é um brocha, né? Sim, galera. Essa foi a piada. Eu estava me referindo a mim mesmo, sim. Ainda bem que vocês entenderam a piada. Obrigado por explicarem a piada para a Rosângela restante que não entendeu. Estou muito feliz. Para umas cartas humildemente aqui mesmo. Ui! Ui! Eu não quero baixar mais nada por causa de nevasca. Está ficando do Twitch Revals que vai ter no final do... É! Aparentemente só vai ser caras convidados, aparentemente. Eita, lelê! Bom, uma 3x6, ok. Eu já tenho baixado isso. Por que não baixei isso? Que Missplay pesta, meu. Que Missplay pesta. Foi muito burro essa Missplay. Eu não baixei isso, velho. Eu só tenho merda na cabeça. Eu tenho merda na cabeça, Rosângela. Isso aqui era um alvo muito melhor para a régua também, velho. O que fazer? Você é burro show, mas para pensar o lado bom. Pelo menos você estava transando na coisa que eu nunca fiz. Olha só, Rosângela. Bom, agora eu sou obrigado a fazer isso mesmo. Ele está agressivo por ele mesmo. Eu sou tão agressivo e babaca que eu sou babaca comigo mesmo, galera. Eu sou um outro nível de babaquice. Até no nível babaca. Eu sou o tipo de pessoa, mano, que... É tudo ou nada, tá ligado? É tudo ou nada. Então até para ser babaca, até nos termos negativos, eu tenho que estar lá no topo. Se eu não estou no topo, eu não estou feliz. Está com cara de hemorroida. Uau! Isso nem foi ironia, nem nada. Isso foi simplesmente um ataque direto à minha pessoa. Quando é que eu falei que você está com cara de hemorroida, Maurício? Uau! Desnecessário, velho. Uau! What the fuck, velho? Você já brigou com o seu irmão por ter sido babaca com ela? Já, claro. Óbvio. Óbvio. Será que eu uso onda de impacto aqui? Não parece muito bom, né? Será que ele vai usar onda de impacto no meu vorm violenta antes, velho? Meio assustador, né? Meio muito assustador, velho. Talvez eu deva protegê-lo. Eu queria baixar esse cara aqui, mas eu estou com medo. Vou baixar isso para dar um nó na cabeça dele. Quem é o mais babaca da família? Deve ser eu, acho. Acho que eu sou o mais irônico de todos. A minha irmã também é bem babaca, na verdade. Minha irmã é bem parecida comigo. Subir a minha irmã é até mais, velho. A minha irmã não é... Ela... Olha lá como é que eu falo. Não, não sei se minha irmã é mais... É que minha irmã não é tão irônica igual eu. Mas... Mano, eu realmente acho que ele tem uma onda de impacto. Que medo. Mas... Ela é mais fria às vezes. Mas eu também sou, eu não sei. Nós dois somos meio babaca, ponto. Fim da história. Realmente eu acho que ele tem uma onda de impacto na mão, velho. Ou isso. Nossa, ele vai ter uma onda ainda. Puta que o pariu, velho. Ah, nevasca. Caramba, ele só usou dois turnos seguintes. Ele usou quatro magias, velho. Então, beleza, né, velho. Então, tá. Pelo menos não era onda de impacto. O Edu é o único que se sabe. Mas meu irmão não é babaca como pessoa. Mas ele é babaca nas suas ações, velho. Um estranho oferecerá ajuda a você. O que? Um estranho oferecerá ajuda a você. Um estranho oferecerá ajuda a você. Oh, shit. Isso é bad. Eu acho que ignoro isso, por enquanto. Eu vou pressionar dano e foda-se. Eu não quero lidar com essa criatura assim. Dez de dano perdido nisso é muita coisa. Queimando os irmãos a viva. Todo mundo... Eu sou uma pessoa muito analítica, velho. Então, tipo... Não existe ser humano perfeito, né, galera? Não existe, velho. E se o cara for perfeito, ele provavelmente tem algum problema mental. É... E ele é chato pra caralho também. Se ele é perfeito. Chato num quesito... Ele não é uma pessoa interessante. Ok. Isso é bom, a princípio. Isso foi esquisito, a princípio. Bem curioso. Uh... Ok. 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 Se eu me expliquei. Né? Eu devia ter trocado isso aqui, né? Tereia sido o suficiente. Oh, caramba. Não mexe comigo! Que bom! Uh... 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 Nossa, que magia as bosses eu peguei, hein? Pelo menos eu peguei isso, que é bom nessa situação. Mas isso aqui... Uau! Uh... 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 E ele ainda tem outra fera. Então, beleza, né? Que turno justo! Eita, porra! What? Que porra de turno foram esses? Isso é arena! Nossa senhora! Eu ganho isso do RNG e ele dá uma dessa no turno dele. Então, ok, né? Então, ok, né? Caralho, velho! Olha o top deck desse cara, velho! Perdi, mano! Perdi esse jogo aqui, insano! Que insano, galera! Que insano! Ai... Ai... É... Vamos lá! Comprar ruim pra você, cara! Cara, eu comprei duas cartas a mais e ainda me fodi desse jogo. Também... Também é um daça com urso, velho! Se foder! Os top decks dele tão bem ruim, velho! Nossa, isso foi... Isso foi bom pra mim? Suponho? Eu não sei se quero comprar carta, velho! Puta que pariu! Ele tá pensando se ele faz troca? É óbvio que ele tem que fazer troca! O que fazer? Não é óbvio? Pra mim é muito óbvio que ele tem que fazer troca! Não tem mais e ainda que ele! Tem uma criatura maior que ele! Muito curioso! Por causa disso, tem o Letal agora! Talvez ele jogou em cima de uma possível bola de fogo que ele tenha no deck? Easy! Carapuro! 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 Carapuro!